O indicativo de interdição ética é uma das alternativas usadas pelo Conselho Regional de Medicina para regularizar a situação no Hospital Areolino de Abreu. Na última visita, no dia 27 de novembro, os fiscais do Conselho encontraram pacientes do sistema prisional com doentes mentais crônicos. Uma situação que, segundo o Conselho, colocaria em risco a integridade física de pacientes e profissionais de saúde. Quem está judicializado não é nem paciente, não é paciente. Ele está de alta médica, não tem razão de estar daquela forma. Ele está devido a ordem judicial. Então é essa ordem judicial que faz com que ele esteja mantido. Isso é, não tem uma segurança adequada, não é um local para abrigar esse tipo de pessoa. Agora, essa junção é uma junção explosiva, uma junção que já houve mortes e haverá mais mortes se isso não for modificado. O hospital tem agora 30 dias para acabar com os problemas. Caso contrário, os profissionais de medicina não podem mais atender no local. De acordo com o Conselho Regional de Medicina, as salas de emergência do Hospital Areolino de Abreu seriam inadequadas para receber pacientes. Faltariam macas. O número de leitos no hospital também seria inferior ao que é recomendado pelo Ministério da Saúde. Além disso, haveria falta de higiene em vários setores do hospital. A interdição parcial atinge diretamente o setor de emergência e os pavilhões, onde estão os presos custodiados pela Justiça. A situação ideal era que o Hospital Valtar de Alencar fosse reequipado, reestruturado para atender as pessoas judicializadas, que fica próxima a major César. E separar definitivamente um de outro. Mas, até lá, pela impossibilidade de ajeitar um hospital tão rápido, deve, dentro das áreas do Areolino de Abreu, separar o que é paciente do que não é paciente. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde informa que as medidas para melhorar a assistência hospitalar estão sendo adotadas, incluindo a área de emergência do Hospital Areolino de Abreu. Os problemas apontados pelo CRM teriam gerado um plano de ação que se encontra em processo licitatório. Os pacientes do sistema prisional estariam no hospital como doentes e não como presidiário e, segundo a nota, devem receber atendimento de forma integrada.